Toda foi você ao me abandonar Desprezando tanto o amor que eu tinha dado Agora veja bem, o mal é vai e vem Só esperar E se eu mudei, devo a você Todo desamor que a vida me ensinou Coração aberto, felicidade perto Sou todo amor Agradeço tanto Agradeço por você Não sei do jeito que eu sou Agradeço tanto Agradeço por você Não tenho lembrado o seu amor Não tenho lembrado o seu amor Toda foi você ao me abandonar Desprezando tanto o amor que eu tinha dado Agora veja bem, o mal é vai e vem Só esperar E se eu mudei, devo a você Todo desamor que a vida me ensinou Coração aberto, felicidade perto Sou todo amor Coração aberto, felicidade perto Agradeço tanto Agradeço por você Não tenho lembrado o seu amor Não tenho lembrado o seu amor Obrigada 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 Obrigada